E tem umas pinceladas de comédia, porque a gente fica vendo as coisas que ela está perdendo E agora na cidade onde ela fez a vida E eu sou uma mulher negra, percebia que existe histórias riquíssimas que não estão na tela Eu estou produzindo a dos Anônimos, que é uma série que a gente venceu no edital de Novo Hamburgo em 2020 Então, ser amor é o seu primeiro amor O que a gente quer trazer para cá, para Pagé e para essa região da fronteira A riqueza do audiovisual que é produzido contemporaneamente Em especial aqui no nosso continente latino-americano Então, eu tenho a possibilidade de registrar as entrevistas, as imagens Poner o proyector no lugar de onde estava a câmera E proyectar as imagens e fazer um mapa E claro, então, aí machado, se me venia quase como um fantasma na cabeça E me dizia, claro, o meio é, digamos, o design que você está proponendo E aí eu estou me mostrando essa, faz dia essa, essa troca Então, para conquistar liberdade e ganhar poderes que ela nunca teve Então, elas ficam naquela... Amei!